Música So what you want, I got what you need I'm on the way Música 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 Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro, mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas Fala ai galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, eu vim fazer o teste aqui pra vocês de Rise of Underage Bom, deixa eu estar mostrando pra vocês aqui Né Bom Textura no alto É Aqui é o Filtagem antrosópica Né Tá em 4X Sombra eu deixei no médio Aqui eu deixei ligado, ligado, ligado Nível de detalhe eu deixei no alto Esses Efeitos aqui eu deixei desligado É Aqui também eu deixei normal Vegetação eu deixei no médio Aqui é Só vou ligar esse aqui né Que é o sangue É Aqui também desliguei Esse aqui eu deixei ligado Né E esse aqui ó Refractilante Efeitos de tela Virando ação de filme eu também eu deixei ligado Né É Agora eu vou mostrar pra vocês que eu tô rodando em 1080p Beleza Bom Tá rodando aqui por enquanto aqui Entre 38 Até 31 Esse seria o tipo de 20 minutos Lembrando que eu tô gravando Eu só espero que a trindade não tenha chegado lá antes E Tô gravando no começo de jogo aqui Que o começo de jogo aqui ele é o mais pesado do game galera Não tem mais pesado do que esse aqui não Estamos quase no topo O que você acha? Estamos perto de alguma coisa John Eu sinto isso Só falta essa última parte até o topo Tudo bem Vamos ver o que que passa Aqui parece ser sódio mas fique perto da parede Tudo bem Parece que teremos que escalar daqui pra frente Fique atenta para o gelo caindo Certo Pronto? Vamos lá Vamos lá Vamos devagar e com cuidado Fiquem comigo Os outros Merda Essa foi por pouco Essa mulher é doida, viu? Eu vou me segurar aqui, você consegue soltar? Eu consigo! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você não toque! Amei! Eu vou te dar um pouco de folga! Vai vencer cara, tá muito burro do pô! Então galera, você pode ver aí, tá rodando aí entre os 38 e os 31 PS e os 40 PS E aí vai! Bem assim, velho! É que às vezes eu vi em outras partes aqui A parte mais pesada do game, acho que eu até galera, é esse que é esse aqui A gente tem muito efeito, né? A gente tem muito efeito, né? A gente tem muito efeito da neve e tal Puta merda! Que peguei! Consegui! Lara! Tá me ouvindo? Tô! Vou puxar você de volta! Vai perto! Ali! Olha ali! Toda rápido! E balança pro outro lado! Bora! Agora vai! Corra! Não! 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 Vai! Eu não consigo te segurar! Agora vai! a cara na boa e aí a tem morri credo velho e balança para outro lado vamos lá então agora vai galera Segura aí gordinho cara na boa não vai cara que bosta porra tá atrapalhando agora sim a cara na boa na boa tá roubando demais isso aqui olha isso cara segura aí gordinho porra tá batendo muita pinheta agora tá escurrando ah eu vou morrer de novo nossa ok isso é isso o 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 A bala. Pode ver ai, a nação é pesada ai ó. A parte de 35 até. A parte de 35 até. A parte que é bem pesada aqui mesmo. A parte de 35 até. Ooooooh! A parte de 35. Ai ó. Não tem mais vindo aqui. Ooooooh! Nossa! Bom galera, então vocês viram ai. O jogo rodou super bem né. Então é isso ai. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de ficar no gostei. Adicionar os favoritos. E o vídeo nas redes sociais. Escreva no canal se você não é inscrito. E é isso ai. Um forte abraço a todos. E até a próxima. Valeu!